Rapaziada, a gente veio aqui no campo soltar a pipa Não tá tendo futebol, não tá tendo nada, né mano? Aí eu falei, vou levantar a criança Tá aqui, vou levantar a criança Né, tamo aqui soltando e tal Agora, mano, deixa eu ver, essa imagem tá desfocada, hein cara? Por que será? É porque o Willer tá no jet aqui, senão não estaria desfocado, né mano? Olha que coisa linda, ó Tá aí, ó Ó Ó o barulho Mas, rapaz, isso não é nada Olha aqui, ó, a linha que a gente tem que levantar ela, tá ligado? Aí, cara, a linha embaraçou toda aqui Aí agora eu quero que você olhe pra um rapazinho ali, ó Olha aqui que esse cara tá arrumando Olha aqui a lata de linha, irmão Olha a lata de linha, o minduinho ele não trouxe Aqui, ó, pega aqui, pega aqui A minduinho ele não trouxe, cara A minduinho o Roberto na cama não trouxe, cara Mas aqui, a lata com minduinho Sem minduinho ele trouxe pra enrolar, ainda bem Porque a gente não tinha nem lata Olha isso, cara Olha isso Vai lá, Roberto, desbica aí, vamos ver se é o cara mesmo, mano Vai, manda bala, vamos ver Cadê? Isso aí é louco, meu parceiro Tá pertinho mesmo, cara Vamos chegar mais perto da criança Olha que coisa linda aí, ó Olha esse barulho É, Roberto, vai, desbica lá aí, vamos ver Fica com medo não, meu Taca ali o pau, taca ali o pau Isso aí é louco Olha lá, rapaziada Ah, perdeu a chance, hein, mano Tá maluco, velho Dá medo, pô Que medo, cara Ó, uma mão desse tamanho com medo, rapaz Desbicar a pipa japonesa Nós tá com corda, tá soltando com corda Não tenha medo não, rebentar não é correr atrás, irmão Olha lá, ó O medo é quebrar a pipa, né? Não, quebrar quebrou Já pra dar outra pra nós Olha lá, ó Olha isso, rapaz Olha isso, rapaz Deixa eu tentar, deixa eu ver, então Roberto também é cabreiro mesmo Ele tá assim, segurando Deixa eu ver, segura aí, filma aí Segura aí, segura aí Olha lá, vamos lá Comigo não tem esse negócio não, irmão Olha, irmão, taca ali o pau, vai Vamos ver, vai Desce, criança, desce É o vento É tão grossa que não dá nem toque Deixa eu subir, deixa eu subir Ó Vamos no retão Eita, neguinho Ainda bem que caiu com carinho O meu foi com tudo Vamos levantar ela Que mergulho aqui, pô Ai, rapaziada, você é louco, mano Ó a canela lá, Roberto Que agora ela vai descer A gente achava que a pipa não desbicava até dar na nossa mão, né, Roberto? Pior E você vê o japa soltando, cara, olha lá O japa é tudo organizadinho, tudo silencioso Eles põem lá, amarra, né? Amarra a linha E fica lá vendo ela subir Aí dá na mão dos brasileiros Aí os brasileiros ali entornam, né, mano? Ó, vamos fazer, vamos fazer Vamos fazer ela virar pra desbicar Cara, a gente tá com uma corda aqui Pegando um raposo aqui na mão, velho Tá louco, rapaz Olha lá, eu desbiquei e saiu barulho, cara Saiu, velho Ah, não tem graça, pô Desenvergou Mas é isso aí, rapaziada Deixa eu abaixar ela aqui pra você dar uma olhada Não, arrebentou, velho Arrebentou, olha lá, ô louco Arrebentou, tô te falando, olha lá Ah, não brinca, mano Ah, não acredito, mano Rapaz, é só mostrar pro chibata só Que você vai ganhar mais dez dessas Poxa vida, Roberto Arrebentou, cara Ó Olha aqui Olha aqui já o jeito que tava Cara, arrebentou, bro Não tem problema, não Não tem problema, não Vai atrás do japa Aí, rapaziada Olha como que ela é feita, ó Dois, quatro Cinco, seis vareta Aí, ó Esse é o bambu que tá em extinção aqui, ó Bambu preto Tá aqui, esse bambu tá em extinção aqui no Japão É muito Se você for pego pegando desses bambu aqui Você vai preso, é perigoso Mas tá aí, rapaziada A gente fez esse vídeo pra vocês, né, meu Pra vocês verem como é que funcionava a pipa japonesa A gente estourou aqui o O O nabo dela, né Parou de fazer barulho, escapamento Mas vamos lá, vamos pro relo Valeu, rapaziada